A partir de agora a gente fala a respeito de mercado de milho aqui no Agricultura BR e como nós havíamos posicionado, temos participação de dois dos mais importantes analistas de mercado do país no dia de hoje, Vlamir Brandalize e Matheus Pereira, que já estão conosco via internet ao vivo. Tenho eles aqui no nosso telão, cumprimento os dois. Brandalize e Matheus, obrigado pela participação, meus amigos, sempre um prazer enorme tê-los aqui conosco. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta, vou colocar para o Brandalize, que está aqui mais no canto da tela, no canto esquerdo, então começa pelo Brandalize e aí o Matheus também estende essa pergunta, também faz a resposta. Brandalize, qual que é hoje o cenário internacional que nós temos em relação à oferta e demanda de milho, que nos faz crer que Brasil tem uma grande safra no momento certo e que Estados Unidos pode até elevar a sua área? Boa tarde aos dois, um grande abraço a vocês. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, grande, Matheus aí, amigo nosso de muitas viagens, olha, Matheus. Vamos lá. Ora, o ano para o milho a nível internacional é um ano de aperto, né, porque nós temos uma produção mundial menor do que o consumo. Essa diferença, eu acredito que provavelmente vai ser maior do que o próprio o uso da ponta, né, porque o uso da ponta, a safra, perto de um milhão, um bilhão e 151 milhões de toneladas e o consumo, um bilhão e 162. Uma diferença de 11 milhões de toneladas aí a mais de consumo do que está produzindo. Eu acredito que vai ser maior aí, Fabiano, esse consumo, porque o uso dele está sendo meio tímido com a China, né, e a China está saindo de um período de crescimento que é um nome pequeno, a China vai botar o pé no acelerador. As boas notícias são que a China não teve novos focos de Covid, né, que faz aqueles trancamentos dentro da China. Então, o principal comprador, dá para ver que a China está muito agressiva no mercado brasileiro aí. Ela liberou o mercado para começar a comprar no Brasil em novembro, dezembro já foi o maior comprador, janeiro, grande comprador. Então, é sinal de demanda, né, então o quadro mundial, eu vejo um quadro bem apertado e vai continuar favorecendo esse mercado aí de milho nos curtos prazos aí, os meses curtos certamente acima de 6 dólares e meio e os médio-longo aí na faixa de 6 dólares, que são boas cotações para Chicago. Com relação à safra americana, aí sim, para 2024, nós dependemos do que vem pela frente. Semana que vem tem ódio do Outlook Forum. Se o uso de aumentar a área de milho, eles podem ter, ou eles já começam com o potencial de colher 400 milhões de toneladas. Esse ano, 348 e meio. Esse ano passou, então, a figura de 2024 pode ser um pouco diferente do que está acontecendo agora, que agora é uma demanda maior que a produção, o mercado é mais firme e talvez em 2024, se a safra americana realmente andar perto de 400 milhões de toneladas, vai ter um quadro mais de equilíbrio. Hoje, é um mercado favorável, a safrinha brasileira que nós citou. O pessoal está plantando, é um ano bom de safrinha, o produtor tem que aproveitar mesmo e buscar ganhar em produtividade, produção para ganhar, para aproveitar as boas cotações, né. Matheus Pereira, por favor. Olá, perfeito. Primeiramente, muito bom estar aqui com dois grandes amigos, né. O Vlamir, que a gente sempre se esbarra nas estradas da vida aqui no Água do Brasil. Bom estar dividindo esse espaço contigo aqui, meu grande amigo. Sou grande admirador de todas as visões que o Vlamir traz para o mercado do agronegócio, não só no Brasil, mas em todo o planeta. E eu até adicionaria, assim, que hoje a visão do mercado do milho, não só esticado por uma demanda agressiva, mas também com problemas de oferta aqui nas Américas, né. A gente teve ali, está presenciando uma grande quebra produtiva no Rio Grande do Sul, com patriotas gaúchos sofrendo pela terceira safra consecutiva no verão. Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de milho verão no país, né. Apesar de que a concentração maior de oferta hoje do nosso cereal está na segunda safra, primeira safra é uma safra que abastece mais mercado interno, especialmente para a ração de animais aqui no nosso país. E, infelizmente, o maior produtor do milho verão brasileiro vem sofrendo pela terceira quebra consecutiva, uma quebra agressiva. Estivemos em tour de safra em janeiro, até comentamos muito aqui através do canal do Boa, através aqui da Agricultura BR, contigo, Fabiano, de que o que a gente viu em campo no Rio Grande do Sul era, enfim, era uma lástima, né. São catástrofes produtivas, pesando especialmente sobre o milho verão, soja também muito sofrida naquele período. E quando a gente adentrou a Argentina, a gente percebeu ainda mais problemas, né. Problemas de magnitude maior, em áreas maiores, né, que infelizmente complicam ainda mais o lado do mercado. Quando a gente vê o lado da demanda, né, esticado por China, como o Vamir já bem desenhou, e agora com uma escassez, né, da reposição de oferta nesse primeiro semestre. A gente tem que lembrar que esse primeiro semestre do ano é um semestre onde o Hemisfério Sul coloca, né, uma nova safra de milho no mercado. Grandes produtores são Brasil e Argentina, são dois grandes produtores que, infelizmente, estão sofrendo cortes produtivos, né. Então, a gente não tem só o mercado sustentado por uma demanda agressiva, compactuamos com a visão de que a China vem para abocanhar muito milho aqui das Américas, aonde esteja barato o mercado. Milho brasileiro, ele está se mostrando ali muito compensatório, né, para as importadoras asiáticas, em especial China. Não só isso, agora a gente tem os problemas da oferta, que são dois pontos aí que sustentam, sim, os preços do milho, Fabiano e Vlamir. Muito bem, Matheus e Brandalize, hoje eu estou tendo aqui a participação dos meus colegas de Canal do Boi e eu vou convidar agora o Daniel Catuver, é o Daniel Catuver, o jornalista que está no site, nas redes sociais do Canal do Boi e ele tem uma questão para vocês dois. Daniel, boa tarde. Olá, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde aos nossos especialistas e a todos que acompanham Agricultura BR desta quarta-feira. Bom, Fabiano, os nossos programas agrícolas e o Canal do Boi têm abordado aí nos últimos meses o grande déficit global de milho e também uma safra recorde aqui no Brasil. Aliás, esses assuntos estão disponíveis para vocês conferirem novamente no nosso portal de notícias, sba1.com, canaldoboi.com e também no nosso canal no YouTube. Tendo em vista esse cenário de oferta e demanda, a pergunta que eu tenho para os nossos especialistas é a seguinte, a segunda safra brasileira de milho tende a aumentar nas próximas campanhas? Vou direcionar essa pergunta para o Matheus começar respondendo. Matheus e depois Blandalize, por favor. Olha, a ampliação diária, a segunda safra de milho no Brasil, ela é uma tendência normal, sazonal, assim, é natural que haja crescimento. Neste ano em específico, o produtor está mais comedido, ele sofreu por preços de insumos no passado extremamente agressivos, deixou para fazer as aquisições mais próximas de plantio. A gente ainda vê que será uma safra de uma área significante, porém ainda muito complicada de determinar a capacidade de expansão. O produtor está mais averso, ele sabe que não só esses atrasos pontuais de colheita está impedindo colocar a segunda safra dentro de uma janela ideal. Vale lembrar que aqui no centro do país, Goiás, Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul, a janela ideal de plantio milho safrinha, ela encerra no dia 25 de fevereiro. Falando aí mais de 10 dias para o encerramento dessa janela ideal, onde o produtor está assustado. Ele realmente entende que é uma safra com alavancagem de custo acelerada, porém o mercado por si só, os preços atuais sustentados, ele gera aquele estímulo da tomada de risco. O produtor pode sim avançar com a semeadura, essa reta final de semeadura da segunda safra de milho, consequência de tomar mais risco para um mercado mais promissor. Vê a demanda acelerada, o mercado do Brasil ainda um pouco mais frio, diante de apatia da indústria, porém vê as quebras da primeira safra verão no Rio Grande do Sul e começa então a tomar-se mais risco a fim de até evadir um pouco da janela ideal de plantio. Então é uma safra significante, a gente não espera contração, porém ainda, na nossa visão, ainda é muito difícil estimar a capacidade de expansão da área total de safrinha do milho brasileiro. Bruno Dalíse, por favor. Olha, Fabiano, que nem no final, o que eu vejo do milho safrinha, ou da safrinha em si, né? Nós temos aí hoje já perto de 44 milhões de hectares de soja. E desses 44 milhões de hectares, a gente pode tirar uns 15 milhões de hectares, que são de áreas que dificilmente vão ter uma safrinha de milho ou sorgo na sequência, que são regiões do Rio Grande do Sul, parte do Sul do Paraná, regiões que não têm a condição de se entrar com a segunda safra, no caso de milho ou do sorgo, né? Que o sorgo é uma alternativa importante também para esse produtor. Como nós estamos aí com 17, 18 milhões de hectares aí para safrinha, nós temos um espaço muito grande ainda para crescer, né? Porque a gente pega e tira a área de algodão, algumas áreas aí, no caso de feijão, que o pessoal planta, o restante das áreas potenciais, certamente no futuro, eles vão ser todos tomados com soja, aliás, com milho ou sorgo. O que está vindo pela frente são variedades de sementes de soja com ciclos ainda mais curtos, cultivados de milho com ciclos mais curtos, que vão conseguir colocar dentro dessa janela possível para a gente continuar plantando as duas culturas. Eu acredito que o milho vai continuar em expansão brasileira, momentos que crescem mais rápido, momentos mais lentos, porque nós vamos ter que superar essa grande diferença que a China já está consumindo hoje, praticamente 300 milhões de toneladas, e está produzindo na faixa de 270, então não consegue avançar. Então há um déficit por lá já de 30 milhões de toneladas, se a gente olhar friamente. E certamente a China tem atritos políticos com os americanos, e nós temos que levar em consideração que essa guerra lá na Ucrânia também dificulta a produção de milho na Ucrânia. Então, para os chineses, o mercado para abastecimento é o Brasil. E para nós continuar crescendo a safrinha do milho é ter demanda, não adianta a gente querer crescer a safrinha, você não tem onde colocar o milho. Então, como temos áreas potenciais e temos demanda possível, eu acredito que vai continuar crescendo, certamente sim. E a dica que a gente dá, o produtor que vai estourar a janela opta pelo sorgo, porque o sorgo é uma cultura que precisa de menos água, e ele também tem uma demanda muito forte aí no setor da pecuária, no setor da ração, o pessoal do tanol. É uma alternativa muito boa para aquele que nem o Matheus falou. Tem um pessoal que já está com problema aí, que vai estourar a janela, então na janela joga o sorgo. Eu, para mim, sorgo e milho, hoje são dois irmãos aí para fechar o ciclo e aproveitar o máximo que nós temos para o produtor continuar tendo renda aí e continuar crescendo, trazendo divisas para o Brasil e continuar crescendo entre a mente. Bruna Liza e Matheus, nós temos uma realidade aqui no Brasil, o produtor tem adiado bastante a sua comercialização de soja, e claro que isso mexe um pouco também com a capacidade do Brasil, que as fazendas, propriamente dito, tem de armazenar esse grão, enquanto que estão começando a semear esse milho no Centro-Sul, e a expectativa também de uma grande safra. Como que está sendo essa relação no momento? Porque tanto a soja quanto o milho tem comercialização lenta. Por enquanto, parece, de certo modo, uma decisão acertada. Quero saber se vocês concordam com isso e como que está essa relação. Pode começar com o Bruna Liza respondendo aqui, por favor. Olha, Fabiano, o produtor, tanto do milho como do soja, ele já perdeu boas oportunidades. Agora a gente está vendo que Chicago já começa a se acomodar, a Sábia brasileira está atrasada. Tivemos uma perda do sinal do Vlamir Brandalize, a gente segue aqui, vou voltar com o Bruna Liza agora, parece que voltou. É isso mesmo? Brandalize, tivemos uma queda de sinal, você pode retomar. Então, eu acho que essa comercialização do produtor, ele perdeu oportunidades importantes para atrasar aí, e há uma possibilidade de mais pressão de baixa aí na sequência, em função do que a nossa safra ainda está toda, ela para ser colhida, nós estamos aí com menos de 30% dela colhida, o Mato Grosso, que está na frente, perde 50% desse momento, e muito para negociar. O produtor começou o ano aí temendo esse novo governo, temendo o que vem de políticas, mas os níveis de valores aí da soja em dólares agora começam a perder fôlego, porque automaticamente nós temos uma Sábia brasileira chegando, teve algumas chuvas na Argentina, teve chuvas aí, está tendo hoje também no Rio Grande do Sul, que já vai dar uma amenizada no ritmo das perdas, e isso é pressão, então automaticamente o mercado já lá do segundo semestre, Mateus, por favor, vou pedir para o Mateus se tomar aqui, nós tivemos uma nova queda de sinal com o Brandalize, Mateus, mesma pergunta em relação a esse posicionamento do produtor rural, em relação à comercialização, tanto de soja quanto de milho. Perfeito, a gente tem que entender que hoje o produtor rural como um todo no Brasil, ele vem calejado de dois, três anos passados, onde a venda pós-colheita foi compensatória, tanto eu quanto o Flamengo Brandalize, que também somos produtores, sentimos na pele também todo o dia a dia do setor rural, não somos só apenas analistas que ficam atrás de telas ali analisando, a gente está vivendo isso no campo, que a gente entende que o produtor rural como um todo, calejado por um passado de curto prazo, ele viu que o mercado no passado reagiu com agressividade e colheita. Infelizmente, agora para 2023, o produtor como um todo foi pego no contrapé, assim dizendo, não avançou com essas vendas, tomando muito risco diante desse novo governo, receoso com o que poderia vir pela frente, optou por segurar o grão na mão, a fim de se proteger financeiramente das incertezas que essa política trazia, e agora a gente está vendo essa certa pressão generalizada nos preços da soja. A gente vive um excesso de oferta, uma incapacidade logística, a gente passou virtualmente, numericamente, a produção total de grãos de soja, milho, arroz, grãos em geral, safra e verão, ultrapassou a capacidade instalada de armadilha no Brasil, efeito apenas psicológico para mostrar o quão grande é o problema logístico com o aumento do país nesses primeiros meses do ano. Então, esse excesso de oferta agora, ele tem causado não só a depreciação da nossa soja reais por saca, como consequência de prêmios já no campo negativo, um Chicago pressionado e incapaz de justificar novas altas. Então, de fato, o produtor hoje vive um problema mais sério de não só ter a soja no grão para ser vendida, mas a incapacidade de viabilizar o negócio. A gente já está tendo algumas trades, especialmente em localidades com logísticas mais problemáticas, como é o centro do Brasil, algumas tradings compradoras já evitando as compras no disponível, já alegando que retomarão os negócios a partir de meados de abril. Então, isso é um grande problema, infelizmente, ao produtor que tem que procurar alternativas logísticas quando estão em regiões mais remotas do nosso Brasil e ficam na mão de poucos compradores. Então, é o grande problema hoje, porque a gente vive tanto da incerteza quanto do que viveu no passado, de curto prazo, as produtoras em evitar as vendas antecipadas. Senhores, eu vou aproveitar e trazer algumas perguntas de telespectador agora também. E aqui nós trazemos a pergunta do Gabriel Araújo, de Ouricuíri, no Pernambuco. Está perguntando sobre as perspectivas do milho na região nordeste do país. A gente sabe que teve ali um andamento um pouco melhor na região do Cealba, como é que vocês estão avaliando? E aí vocês podem ficar à vontade para responder esse desenvolvimento de algumas culturas que não eram tradicionais no Nordeste e começam a ter uma melhor situação de cultivo. Olha, Fabiano, vamos lá. Agora, estou conseguindo falar aqui, estava cortando para mim. O Nordeste sempre foi uma região que consumiu mais milho do que produziu. Então, é por isso que estão se abrindo essas novas frentes de produção, de áreas de potencial produtivo e trazendo condições boas. E o Nordeste vai continuar tendo uma demanda crescente muito grande, porque a população do Nordeste é muito grande, cresce muito mais que a média nacional e automaticamente aumenta muita demanda de produtos que dependem de milho, como do ovo, da carne de frango. Aqui é os grãos que vai, no caso do milho, que vai para a pração. Então, isso tem muito potencial. E esse alba ali surgindo como alternativa muito boa. Eu acho que ainda tem muito potencial de crescer a produção do Nordeste em função da questão de logística. O transporte longo do milho fica caro e a produção mais próxima certamente vai aproveitar o mercado crescente que tem em toda a região Nordeste. Dando sequência aqui, Brandalize e Matheus, nós temos algumas questões hoje que estão bastante relacionadas a essa oferta no mercado interno brasileiro. Em relação hoje a estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí nós temos uma demanda muito alta por conta das cadeias produtivas de suíno e também de frango, milho disponível pelas fontes que chegam aqui para nós, da Federação de Agricultura dos dois estados, também pelas associações. Milho disponível tem, só que ele chega num preço muito alto. Matheus, como lidar num cenário como esse? A situação do milho mudou mesmo? Olha, muito bem. É algo até que a gente vem alertando para a clientela há algum tempo, da falta de arbitragem no mercado. que é o que? É o preço que o comprador está disponível a vender e o preço que o vendedor, que o comprador tem capacidade de pagar. A gente está sofrendo muita arbitragem do milho, que é a falta de negócios realizados, porque o comprador não consegue pagar o preço pedido e o vendedor não está suscetível a baixar o preço para fornecer a cadeia. Então, a arbitragem do mercado do milho esse ano está complicada, é uma realidade de escassez de produto. Apesar de a gente ter ainda estoques remanescentes safra passada, safra verão, que está em processo de aceleração de colheita nas próximas semanas, a gente, infelizmente, está tendo essa dificuldade do produtor em tomar a decisão da venda, visto que a realidade do mercado mudou. A gente tem um suporte de preços altíssimos ao mercado, consequência de quebras de oferta, de uma demanda para exportação mais acelerada. A gente tem que lembrar, um fato curioso, que a gente começou este ano comercial, que na tabela comercial regular do ano agrícola no Brasil, ela vai de 1º de fevereiro até 31 de janeiro. E esse ano agora, desde o dia 1º de fevereiro, a gente já começou com mais de 2 milhões de toneladas de milho brasileiro vendido para exportação. Tradicionalmente, a média seria algo em torno de 200 mil, 300, se não 500 mil toneladas. A gente já está com 2 milhões de toneladas já vendidas para exportação nesse período do ano, ou seja, 5 vezes mais do que a média, 9 vezes mais do que o mesmo período do ano passado. Então, a gente já tem muito milho já sendo colocado em linha de embarque para exportação. A indústria está com dificuldade de compra? Está com dificuldade de compra. Porém, no atual cenário, é um mercado hoje autista impulsionado principalmente por uma demanda, como o Vlamir bem já iniciou lá no começo, quanto também por quebras produtivas muito agressivas aqui da safra de verão. Safrinha agora, que é o grande grosso da safra nacional de milho, está apenas nos seus primeiros passos, algumas previsões climáticas não trazem um cenário tão agradável para Goiás e partes do Mato Grosso, porém, inicialmente, com a safra regular até o momento. Então, cabe muito ainda atualização climática para determinar a dimensão total da oferta do milho brasileiro. Para Andalisa, eu vou fazer o seguinte, o Daniel Catuver está recebendo perguntas também de telespectadores, vou pedir para a nossa equipe trazer o Daniel. Daniel, quem está participando conosco? Oi, Fabiano, estou de volta e trago agora dúvidas dos nossos telespectadores que estão participando aí por meio da nossa programação, das nossas transmissões e também por meio do nosso WhatsApp. Aliás, se você também tem dúvidas, quer fazer perguntas, quer fazer os seus comentários, envie para o nosso WhatsApp no número 67992647810 ou também pelos comentários no Facebook e no YouTube onde está rolando a transmissão dessa mesa redonda e do programa Agricultura BR. Bom, a pergunta que eu trago aqui, primeiramente, é do Matheus Carvalho, lá de Piracicaba, em São Paulo, e ele quer saber, as referências de preço do milho no Brasil mudaram? Vou direcionar para o Brandalisa, está bem de acordo com o que a gente estava falando dentro do programa, Brandalisa, mudou o patamar de preço de milho no Brasil? Mudou, Fabiano, mudou, porque o Brasil hoje é líder mundial, né, do quadro da exportação, dá para ver que o próprio uso aí no relatório desse mês está colocando o Brasil como o maior exportador mundial, né, nessa safra, né, nós estamos aí com 50 milhões de toneladas, os Estados Unidos com 48 milhões e pouco, então hoje nós somos líder mundial e automaticamente os prêmios dos foros brasileiros estão melhores, então dá cotações atrativas na exportação, e hoje não tem mais aquele momento que o milho fica muito baratinho aí para o consumidor. Tivemos uma nova interrupção ali com o Vlamir Brandalisa em relação à participação dele, perdemos o contato, agora sim, Brandalisa, vamos ver se a gente tem, se o Brandalisa está nos ouvindo mais uma vez, Brandalisa, pode retomar, o sinal tinha caído mais uma vez aqui conosco. O que eu citei, o mercado hoje é balizado pela exportação, é porto, né, porque o mundo precisa do nosso milho, o milho no mercado global saiu de 3 dólares e pouquinho lá em Chicago, e hoje ele está acima de 6, né, então é isso que nós seguimos, é aqui dentro o consumidor que pagava 30, 40 reais, menos de 50, hoje na indústria é milho de 85, 95, né, é melhor a situação nesse ano do que foi no começo do ano passado, no ano atrasado, em que o pessoal consumidor, suinicultor chegou a pagar aí 120 reais a saca, mas o patamar de milho, ele dificilmente vai voltar ao que era no passado, né, aquelas cotações de milho de 60 reais ou menos, hoje é inviável, primeiro que é inviável por causa do custo de produção, que não viabiliza produzir milho tão baixo, valor tão baixo, e o mercado internacional é comprador e está disposto a mais, né, então hoje o nosso exporto perde 90 reais, o mercado interno tem que seguir essa lógica, é por isso que os consumidores, na linha do setor de ração, de frango, suíno, confinamento bovino, ele vai trabalhar atrelado aí ao que dá na exportação, né, porque o maior exportador mundial, que provavelmente vai ficar com o cargo brasileiro aí, com a consolidação de áreas maiores de safrinha, ele vai nos dar aí uma condição de ter cotações ao produtor de milho, em médias, dentro de patamares melhores, talvez, que o produtor americano, e enquanto isso, o setor de ração vai pagar dentro do que é possível, pelo valor das exportações dos portos. Senhores, Matheus e Brandalisa, eu vou fazer o seguinte, vou convidar agora um outro colega nosso aqui do Canal do Boi, o Valdecir Cremon, é coordenador de jornalismo aqui do Canal do Boi, e vai fazer uma questão para vocês, Cremon, boa tarde, seja bem-vindo. Uma boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem, um dos assuntos que mais tem chamado a atenção, nesse governo Lula, voltado para o agronegócio, evidentemente, é a necessidade de controle de todos os setores, e o governo está expandindo para tentar tomar ou retomar controle em vários setores. Um deles é dos estoques reguladores, que até poucos anos eram bem mantidos pela Conab, estoques reguladores de feijão, de milho, alimentação básica humana, mas também estoques reguladores de produtos de commodities, ou seja, o milho, a soja, o arroz e o feijão, alimentação humana, o milho, a soja humana, e principalmente animal. O que eu gostaria de saber dos nossos entrevistados, é se há mesmo necessidade, nesse momento, de estoques reguladores para o milho. O governo está certo nessa sua intenção? Vou começar com o Matheus, essa pergunta do Cremon. Matheus, por favor. Olha, muito bem. Primeiramente, entendendo a realidade do que é a Conab em relação ao regulador. A gente teve ao longo dessas duas últimas décadas, a deterioração da capacidade da Conab em regular estoque de milho no Brasil, por conta da ineficiência no crescimento do investimento, e isso não foi método de método do governo passado, isso foi uma construção ao longo das duas últimas décadas, onde a gente teve a ineficiência da Conab em se manter investimentos nos estoques, mantendo não só a estrutura que já existia, e investir em novos. Não houve mais a capacidade, hoje a Conab é totalmente socateada em relação à capacidade de armazenagem no Brasil e afora. Eram projetos que na década de 90, início da década de 20, a gente teve um cenário talvez mais promissor diante de uma oferta total de milho mais comedida comparado a 20 milhões de toneladas totais atualmente. Porém, na nossa visão, a gente há o caminho de regular estoques, ele não é um caminho tanto promissor vendo lá do produtor rural, que ele vai acabar talvez sendo esmagado por uma interferência do governo, aonde ele poderia ser talvez usar de métodos como os norte-americanos usam, de subsidiar a agricultura para que reduzissem os custos totais da produção agrícola, em vez de tentar limitar os preços do milho a ser vendido por estoques de regulagem. Ah, os preços do milho subiram, o governo tem estoques de passagem, jorra no mercado, os preços caem. Isso acaba matando quem produz o grão, não fica suscetivo ao mercado. Quem incentivar a maior oferta, distribuir mais tanto para a indústria doméstica quanto para a exportação, independente de preço, e subsidiar o produtor, que reduzam os custos para não matar nenhum elo da cadeia. A gente regular estoque, liberar estoque, quando acreditar que os preços estão esmagando a indústria ou esmagando a exportação, é melhor que a gente subsidiar os custos de quem está lá na base produzindo, para que não haja, enfim, uma redução da oferta potencial com longo prazo. Caso contrário, os produtores serão cada vez mais desincentivados por controle de mercado a expandir a área de milho, em colocar mais tecnologia em campo, investir nas suas propriedades, e no longo prazo, infelizmente, isso não pode ser tão promissor. Flamir Brandaliz, você quer complementar? Olha, Fabiano, eu só vou colocar um ponto aí. O governo prometeu um monte de coisa, mas a questão de fazer estoque precisa de dinheiro. O produtor não vai dar de graça o milho, o arroz, o feijão para o governo. E hoje, julgando por baixo, cada um milhão de toneladas de milho vai ser um bilhão de reais para comprar. E vai carregar estoque, vai ter custo financeiro. Então, mais 170 milhões por ano aí em cima desse estoque. Eu acho que é inviável, é inviável, isso é fora da realidade do mundo moderno. Então, não vai ter dinheiro, não vai ter caixa para fazer estoque, é só conversa. Eu acho que não tem, não vai conseguir andar isso aí, não. Bom posicionamento, senhores. Vou seguir aqui trazendo meus colegas que estão participando. Agora, eu convido o Jorge Zaidan, ele é editor e apresentador do programa Mais Pecuária, aqui no canal do Boi, e faz agora a pergunta aos nossos convidados da tarde de hoje. Zaidan, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que participam desse importante debate para o nosso agronegócio. O milho é hoje uma das principais culturas no mundo. A estimativa de produção mundial agora está em 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. O Brasil é o terceiro maior produtor com estimativa de colheita este ano de 125 milhões de toneladas. Um recorte. Ocorre que o milho está sendo cada vez mais demandado e por diversos setores. Alimentação, óleo e também energia. Para se ter uma ideia, parece que um terço do milho produzido nos Estados Unidos vai para a produção de etanol. Aqui no Brasil, a estimativa é a de que 15% de todo combustível produzido no país venham também do milho. E o produtor de carnes, suíno, aves e bovina, depende muito desse insumo importante para alimentar os seus animais. A pergunta que eu faço, deixo no ar, é a seguinte. Qual a expectativa que o produtor deve ter com relação à oferta de milho que ele vai ter este ano para alimentar os rebanhos? E a segunda expectativa é a que preço o milho deve chegar ao produtor? Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge Zaidan. Vou começar essa resposta pelo Brandalize. Por favor, Brandalize. Olha, Fabiano, eu acho que não vai faltar milho. A questão é que o preço do milho não vai ser um milho barato, vamos dizer assim, para o consumidor. Ele vai ser mais barato para o consumidor de ração do ovo, do frango, do suíno, que teve nos últimos dois anos em alta. Mas nas granjas, pegando o centro-sul, é milho na faixa de R$ 90,00. Se a gente olhar hoje junto às granjas, ao setor consumidor. numa média dentro desses patamares, em função do valor de exportação. E nas regiões de pecuária, certamente, Mato Grosso, o milho é mais barato. O consumidor ali naquela região, Mato Grosso, vai comprar o milho na faixa R$ 55,00, R$ 65,00, no máximo R$ 70,00. Então, é dentro dessa janela. Mas eu acredito em falta de milho para o consumidor interno, porque, certamente, se as cotações de exportação e o mercado interno tiverem iguais, a tendência normal é vender no mercado interno. Então, eu acho que tem abastecimento, tem uma safra para atender mercado, mas o mercado vai ser regulado pela exportação. A exportação é o padrão que vai seguir de agora em diante. Não tem, só se o governo colocar algum obstáculo no meio, mas se colocar obstáculo, certamente, o ano que vem, a safra cai, daí nós vamos não ter milho para entender a demanda. Então, eu acho que tem que deixar correr o mercado. Quanto melhor andar a safra, mais tranquilo será o abastecimento do consumidor brasileiro. Matheus, quer complementar? Sim, eu só adicionaria de que esse novo governo tem políticas mais voltadas a esganar setores, em vez de incentivar. A gente está vendo, como o Vlamir já bem disse, muitas falas, pouca ação, mais uma vez no cenário de incentivo à produção ou retaliações às exportações, manter o grão dentro do país, a gente vê mais uma vez esse governo criando políticas talvez de esganar setor em vez de incentivá-los. A gente não precisa ir longe para entender que as políticas não funcionam, só a gente vê o nosso vizinho argentino há mais de uma década com a estagnação da produção, estagnação de ar cultivado de soja e milho por produtores esganados, falta de incentivos na base, se hoje a gente já consegue enxergar um cenário com a demanda agressiva pelo nosso grão ou pela nossa proteína animal, que a gente ou incentive novos mercados a consumir a nossa proteína animal que por consequência eleva os preços de venda da nossa carne internamente, que aumenta a margem do pecuarista em poder pagar o milho mais caro ou a gente subsidia a base da produção total brasileira para que haja expansão, dê mais flexibilidade não flexibilidade mental, mas dê mais segurança ambiental ao produtor no Brasil, consiga até, enfim, desenvolver mais o mercado internamente em vez de querer esganar simplesmente por taxações sobre exportações, retenção do grão internamento do país, qualquer, enfim, qualquer medida que vai implicar no livre mercado é danoso no longo prazo, como o Flamir bem disse. Hoje pode-se solucionar o problema na safra futura, esganar o setor, acaba desestimulando na oferta e reduz o milho novamente, o mercado estica mais uma vez em novas altas. Muito bem, Matheus, Blandalize, já está quase encerrando o nosso tempo aqui, eu vou fazer o seguinte, vou chamar o Daniel de novo, o Daniel tem pergunta de telespectador, Daniel Catuver, seja bem-vindo mais uma vez. Oi, Fabiano, estou de volta e trago mais uma questão que chegou aqui para a gente por meio do nosso WhatsApp, aliás, se você aí de casa está acompanhando o programa, quer participar também, tem algum comentário, alguma dúvida para os nossos especialistas aqui na discussão sobre esse assunto, basta enviar um WhatsApp para a gente no 67992647810 ou por meio dos comentários no YouTube e no Facebook onde nós estamos transmitindo a edição da Agricultura BR desta quarta-feira. Bom, a pergunta que chega agora para nós é do Ronaldo Penteado de Rio Verde, Goiás, e ele quer saber o seguinte, o Brasil será o maior fornecedor de milho para a China? Uma pergunta bem direta, vocês podem ficar à vontade para responder, por favor. Eu acho que já esse ano, Fabiano, esse ano nós já vamos exportar para a China 10, 15 milhões de toneladas e ser o maior vendedor, certamente. Sim, sim, a gente já compromissou grande parte dessas 2 milhões de toneladas que a gente já tem em fila de embarques do milho brasileiro, cerca de 70%, mais de 1 milhão e 200 mil toneladas já são, 1 milhão e 200 mil toneladas já são de destinos para a China. Então, a China vai ser não só a maior compradora de milho do planeta, mas o Brasil vai ser o maior fornecedor de milho para a China, assim como já é na soja. A China vai ser o maior fornecedor e a China vai ser o maior fornecedor de milho para a China e a China vai ser ou o maior fornecedor